José, nome dulcíssimo que enche de alegria o coração, com que gozo pronuncio este nome sacrosanto. Quantas vezes tenho pronunciado com lágrimas, na aflição, na enfermidade, nos perigos, e sempre tenho visto consolada e socorrida. Ó São José, Pai de meu coração, vosso nome ande sempre nos meus lábios, vossa lembrança não se afaste de meu espírito, para que a minha hora extrema, vosso nome santíssimo seja o último que eu pronuncio, unido ao de Jesus e ao de Maria. Amém. Amém.